Oi gente! Bom, antes de começar a receita, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e é novo por aqui. Só clicar no botãozinho que fica aqui embaixo do vídeo, um botão vermelhinho escrito inscreva-se. E logo depois vai aparecer um sininho do lá, então você clica ali também no sininho pra você poder receber todas as notificações de todos os vídeos que eu for postando aqui no canal, tá bom? E também tem o meu Instagram, compartilho várias coisas por lá e também o Facebook, eu vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo e também da receita, tá bom? Bom, o vídeo que eu trouxe hoje pra vocês é um vídeo inspirado naquele bolo de coxinha que tava aí na maior febre. Eu ia gravar pra vocês o bolo de coxinha, mas eu não me imaginei ali comendo aquele bolo, sei lá, não sei. Então eu resolvi não fazer e quis fazer um bolo de churros inspirados, inspirado no bolo de coxinha, de coxinha como assim. Ele, diferente de todos os bolos que a gente tá acostumado a ver de churros, então eu quis fazer massa de churros, doce de leite, massa de churros, doce de leite, massa de churros, doce de leite, até o final. E ficar com aquela sensação de tá comendo um churros gigante, vamos supor, tá? Bom, vamos logo pra receita e depois a gente conversa mais. Vou ligar aqui o fogo. E a gente vai esperar aqui a manteiga se derreter junto com a água e com o açúcar, tá? A gente já ferveu e já dissolveu a manteiga. Agora eu vou diminuir o fogo e a gente vai acrescentar a farinha, tá? Então a gente não pode parar de mexer, tem que mexer muito rápido. Eu vou pegar o fuê. Pra poder mexer melhor. E vamos lá. Lembrando, gente, que essa farinha ela tem que cozinhar, tá? A gente não pode tirar daqui enquanto ela não cozinhar. Vou agora mexer de novo com o pão duro, tá? Pra poder cozinhar isso tudo. Fazendo uma sujeira. Ó, vai fazendo assim. O fogo tá baixo, tá? Vai amassando assim. Tá com a farinha aí se incorporando. Calma que vai dar certo. Vai dar certo. Não criemos pânico. vale a pena. Vai ficar manteiga. Okay. iem. Cêra. 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 Dê. Cêra. Dá. Cêra. A farinha já incorporou, tá? Ó, mexi bem aqui, como vocês puderam ver aí, eu acelerei o vídeo, senão ia demorar muito, mas ficou desse jeito. Vocês podem ver que não tem nenhuma farinha aqui mais, né, pra poder cozinhar, só durante o meu fogão inteiro que ainda tem farinha. E agora a gente vai transferir pra uma, uma vasilha, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui, então, gente, numa bacia, e aí quando vocês colocarem, a gente faz assim, ó, pra ela poder dar uma esfriada, tá? Aqui já tá separado o meu saco de confeitar com o bico, pitanga, ops, tá vendo? Esse aqui, gente, esse saco, eu não sei se ele vai aguentar essa massa de churros, porque essa massa é muito dura até conseguir sair no saco, tá? Da outra vez, eu consegui usar num saco de confeitar daqueles de pano. Então desse daí eu não sei como é que vai ser não, mas aí a gente faz junto, tá? Então agora a gente vai botar os ovos um a um, tá? Então vou aqui, o primeiro o ovo. Um, dois, dois. Olha, gente, depois de muitas lutas, muitas tentativas pra deixar a massa homogênea, né, eu, nós conseguimos. A nossa massa tá homogênea e eu tenho certeza que essa massa aqui, ó, ela não vai passar nunca por aquele saco ali de confeitar descartável, ele é muito frágil, muito sensível, mas eu vou botar pra vocês verem, tá, como não vai dar certo, né, porque a gente tem que mostrar. Tá, tá um pouco aqui, só pra vocês verem que isso aqui não vai dar certo. Se der, maravilha. Dá pra botar pouco, porque se der certo, a gente vai fazendo uns poucos. Ó. Ó, vamos ver. Eu acho que o saco vai rasgar. Então, a gente faz um círculo aqui pra fazer exatamente o módulo do bolo, tá? Ó. Já tá difícil. Vai explodir. Vai explodir. Ó, não falei pra vocês? Aqui, ó. Já saiu, já. Bom, se vocês fizerem questão desse formato aqui dos churros, o jeito é ir fazendo assim, gente. Ou, vocês, né, claro, com antecedência aí, comprar um saco de confeitar mais resistente, tá? Pra poder fazer aí esse formato dos churros. Bom, gente, agora o que que a gente vai fazer? A minha camada do bolo, eu quero que ela tenha três camadas de churros, tá? Então, eu quero dividir essa massa aqui por igual, em três partes. Então, ó, o que que a gente vai fazer? Vou dividir em três partes. Esse, essa massa, tá? Fazer assim, ó. Olha só que massa bonita, gente. Estão vendo? E aí, a gente vai no olho, a olho mesmo. Cortei aqui uma, duas e três. Então, o que que a gente vai fazer? Vou fazer uma bola. Vou separar aqui uma parte. E a gente vai achatar ela aqui, assim. Se quiser pegar o rolo, pode pegar. Bom, gente, então, eu resolvi usar essa daqui de quinze, tá? Ao invés daquela de vinte, porque senão a massa não vai dar. Então, a gente vai agora cortar ela aqui do tamanho da nossa forma, tá? Ó, cortei. Vamos sair, ajeita ela aqui, assim. Só pra ficar certinho, né? Mais ou menos. E aí, a gente vai pegar a nossa forma. E vamos colocar aqui. Dessa maneira, tá? E vai ajeitar ela aqui mais, ó. Pra ficar mais certinho, assim. Perfeito. Tá? Bom, agora, a gente vai fazer as outras camadas. Só que pra isso, a gente precisa dividir elas aqui, porque senão vai dar ruim na hora que a gente for tirar da forma, tá? Então, eu vou colocar aqui um pedaço de papel montego pra separar elas, assim. E vou abrir mais outra. Bom, gente, aqui, ó. Nossos discos de massa já estão aqui. Tem cinco discos, tá? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco discos de massa. E agora, a gente vai levar pro congelador por mais ou menos umas três horas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, com a massa que sobrou, ó, eu fiz vários mini churros pra gente poder decorar o nosso bolo final. Eu fiz com o dedo mesmo. Fui colocando a massa no bico e empurrando com o dedo, né? Já que não tinha outro jeito. E eu queria que, pelo menos, ficasse a decoração, assim, igual de churros. Então, fiz vários minis. Vou levar pra geladeira agora e deixar uns 40 minutos, mais ou menos 50 minutos, pra gente poder fritar depois, tá? Agora tá aqui esquentando. Os discos, eu já soltei eles todos, ó, tá vendo? O papel de gordura tá ali atrás, então a gente vai fritando, vai botando ali. Depois que ele escorrer um pouco a gordura, é só passar nosso picanel. Bom, gente, terminei de fritar aqui os nossos discos de churros. E agora a gente vai montar aqui o nosso bolho. Então, vai funcionar assim. Eu vou pegar uma massa, botar assim. Vou botar assim. E vou botar, ó, aqui tem o doce de leite. Esse aqui eu fiz, tá? Tem vários vídeos aqui no canal mostrando como que faz, tá? Vamos espalhar. Espera aí. Fazer aquele trote que a gente sempre faz, né? Quando faz bolo. Pra ele não escorregar. Ó. Espalhar aqui. Vamos vir com outro disco. Um pouco mais de doce de leite. Vou deixar esse disco aqui, gente, por último. Vamos vir aqui com mais um. E vou fazer ele cair pelo bolo, assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí, com esses, ó, os mini churros estão aqui. Com esses mini churros, a gente vai dar um pequeno acabamento aqui, assim, ó. Pode ser deitadinho. Não tem problema. A gente vai usar o doce de leite como cola. Em cima, eu vou usar o saco de confeitar. E vou fazer uns morrinhos aqui, pra gente colocar uns churros, assim, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. E aí, vou escolher os menorzinhos. Ó. Obrigado pra ele não tombar. Ó. Gente, que incrível. Vocês também podem botar uns aqui, assim, ó. Ó. E cobrir ele inteiro de churros, tá? Vocês que saem, que sabem. Ó. Ó. E eu vou deixar os meus, assim. Achei que tá bonitinho. Ó. Que legal. Tá só mais um aqui do lado de fora. Bom, gente. Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Ele ficou assim, ó. 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 E é isso aí. Bom, gente. Essa foi a receita, então. É... Eu comi um pedaço dela. Não ficou exatamente do jeito que eu queria. É muito importante você usar o bico de confeitar, como eu não tinha aqui. Então, eu fiz dessa maneira. O meu bico... É... Eu não tinha um bico aqui legal. Até tinha um bico legal. O meu problema era o saco de confeitar. Pra você fazer, você precisa de um saco de confeitar bem resistente. Porque a massa de churros, ela é muito grossa, tá? Então, quando você apertar naqueles descartáveis, ele provavelmente vai estourar. A não ser que seja um saco aí reforçado, é descartável, tá bom? Um plástico mais duro, mais firme, enfim. E aí, na hora de fazer as camadas também do bolo, você usa o bico. Por quê? O bico, esse formato que os churros têm, é pra poder facilitar no cozimento dele, tá? Então, se a gente não usa, não faz essa técnica, acaba os churros não cozinhando por dentro. Todo mundo aqui em casa gostou. Então, resolvi compartilhar com vocês. Eu não ia botar, mas todo mundo aqui gostou, falou que ficou legal. Então, não deixem de fazer também esse bolo com as dicas que eu tô dando aqui pra vocês agora. E depois vim aqui pra poder me contar o que vocês acharam, tá? Eu quero fazer ele de novo, usando o bico. Vou comprar um saco mais resistente pra eu poder usar nessas horas. E o bico também que eu tinha perdido, eu já comprei um novo, tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você tiver gostado do vídeo. E eu te espero no próximo vídeo, tá? Um beijo e até lá. Tchau! Tchau!